Tá piscando irmão, então você tá piscando e já sabe que tá gravando o tiozinho aí da frente da MT-03 pediu pra gravar Você vai acompanhar o canal tiozão, vai devagar aí tiozão, o povo aqui em posse de calda é tudo louco Olha aí tiozão Muito louco o tiozão da MT-03, é nóis Foi pro canal tiozão Tá piscando irmão, pera aí que eu vou ver Tá, então você tá piscando e já sabe que tá gravando Tá piscando irmão, pera aí que eu vou ver Tá, tá mesmo? Tá, então você tá piscando e já sabe que tá gravando É, tamo nós aqui tiozão, na correria das entregas Hoje o bagulho tá doido, hein O jogo do Brasil tiozão, não tem ninguém na rua irmão Tem um pouco só Vamos fazer uma entreguinha aqui 802 da Paraíba Todo mundo dos barzinhos, dos botecos E se a gente não tivesse entregando, como é que fazia? É, o povo ia ficar tudo sem almoço tiozão É nóis As ruas desertas tiozão Olha a rua Cis Que jeito que tá Olha Que maravilha tiozão Tá um deserto a rua Cis, olha lá A maioria das lojas tudo fechada É, a melhor coisa que tem é entregar marmita no dia do jogo do Brasil Não tem estresse, não tem trânsito, não tem nada Manda um salve pro Jefferson Que tá lá no Peppers lá Tá assistindo o jogo aí tiozão Assistindo o jogo Comendo o almoço lá, né meu E tá lá tiozão Assistindo o jogo lá no Peppers É tiozão, isso aí Pra quem gosta é nóis Um salve pra você Muito obrigado pra você Assistir e curtir aí o canal Vai virar de posto de caos na correria das entregas É nóis, tamo junto Devia ser assim todo dia Como todos já sabem Eu torço pelo Brasil Mas pelo Brasil sem corrupção E não pelo caicai do Neymar Então como eu tava falando É pra esse Brasil que eu torço É... Não é esse Brasil de futebol não Mas também não torço contra não É... Também não torço contra E também não torço pra nenhum outro time Pra mim a Copa do Mundo foi indiferente Todos viram aí no vídeo, né Que eu fiz Quem não viu tá sabendo agora Né Tô muito mais preocupado com a situação política do Brasil Do que com o jogo de futebol E tem muitas pessoas que pensam como eu Eu gostava Eu assistia Chegava na Copa do Mundo Eu torcia Eu vibrava Mas com Bebeto Romário Branco Zico Júnior Ricardo Rocha Fala Thiago É nóis Ricardo Rocha Quem mais? Roberto Carlos Zagueirão É, tiozão Esses caras aí Esses caras jogavam com raça, determinação e vontade O cara é Neymar, tio Os outros eu nem conheço O Neymar é um caicai Fica xingando a mãe dos jogadores aí Su madre Su madre É É É, tiozão Ele ainda xinga Em casteliano Espanhol Casteliano Casteliano Tiozão De brincadeira, tio Vocês viram aí Rua Cis Figueiredo vazia A maioria das ruas Tudo vazia E é nóis Tamo junto Amém, meu irmão Coisa boa Coisa boa Você está aí Recebendo essa palavra Recebendo mais uma porção da verdade do Senhor E é muito importante você e eu termos essa mesma atitude que o salmista teve Olha o que está escrito aqui no Salmo 89, verso 1 e 2 Aqui ele fala de um amor leal, ou seja, de um amor incondicional, do amor de Deus pela vida do ser humano, incondicionalmente, ou seja, não depende do que ele faz. Deus nos ama e ele quer manifestar esse amor Ele quer manifestar a fidelidade dele em favor das nossas vidas E o que é muito bacana é que ele fala Eu anuncio a todas as gerações Eu falo para todas as nações Você tem falado do amor de Deus para as pessoas? Você que já tem recebido dessa graça, desse amor Você tem falado desse amor? Você tem compartilhado desse amor com as pessoas? Eu ouvi o evangelho e esse evangelho transformou a minha vida As pessoas talvez elas não saibam, mas elas precisam do evangelho Talvez elas queiram outras coisas Mas o que elas precisam de fato é conhecer esse amor leal Essa fidelidade absurda de Deus pelo ser humano Que você e eu sejamos proclamadores, transmissores da graça Daquilo que Cristo já fez pelas pessoas Para que elas possam ter a oportunidade de ouvir, de crer e de aceitar o que Cristo fez por elas Amém?